E aí pessoal, eu sou o Gustavo Nadeu Birs do canal Tecno Apps e estou aqui para trazer uma promoção especial de Natal para você que quer presentear algum parente, amigo ou até você mesmo com nossas consultorias e cursos online em apicultura. Para saber mais informações sobre como obter esses descontos dessa promoção de Natal, basta entrar em contato comigo aqui pelo WhatsApp que está na descrição aqui do vídeo e também já escolher os temas que você quer participar que estão também aqui relacionados e aí eu passo o link de inscrição para vocês já com o código de desconto para que você possa participar conosco obtendo aí vários vídeos, material digitalizado e também o meu atendimento pessoal através do WhatsApp em qualquer um dos temas que você escolher para você ou para presentear aqueles que você mais estima para que eles possam, para que todos possam obter bons resultados aí na apicultura, beleza? Então qualquer dúvida é só entrar em contato pelo WhatsApp na descrição aqui embaixo e fazer a sua inscrição no tema que você mais gostaria de participar ou em todos os temas que estão aí relacionados aí no texto do vídeo, beleza? Então antecipadamente um Feliz Natal a todos, um Feliz Natal Apícola com boas colheitas, bons resultados e vamos que vamos!